Hoje é sábado, dia de brincadeira, né, Miguel? Com sol. O que é isso aqui? Helicóptero ou borboletinha, né? Olha! Olha que legal! Isso da minha época, gente. Aquele pirulito que a gente comprava que vinha com esse... Essa... Essa hélice, né? Em que a gente fazia assim, ó. Muito legal, gente. Muito divertido. Vamos brincar, Miguel. Essa pessoa também gosta de brincar. Olha, cara, amiga. Olha lá, a gente tem de óculos. O sol tá forte. Você trouxe o óculos, filho? Ah, também não. Então deixa. Vamos brincar, Dinda. Vem brincar. Tem três. Dá pra três brincar. E a Roca também quer brincar. Olha lá, o meu faltão! É muito legal, gente. Muito simples. Olha que brincadeira legal. Ainda pega o sol que a gente tem que pegar. 20 minutinhos de sol. Vai lá, pessoal. Pessoal, falem se vocês querem uma série do PKXD nos comentários. PKXD? Quem vai brincar? Vamos ver. Vamos ver quem consegue levar lá pro celular, hein? Quem consegue levar lá pro celular? Não. Olha aqui, pessoal. Quem atravessar aquele mural ali é o vencedor. Não. Porque aí pode chegar no mundo do vizinho. Ali é o mundo da gente. Mas eu quero ver quem chega lá no celular pras pessoas verem, ó. Não foi. Quase. Vai lá, Miguel. Voltou também. Voltou. Tem que ir lá, Miguel. Igual o teu foi. O vento está pra cá. Olha, eu consegui. Ao contrário, com a mão. Bateu no dedo. Olha assim, ó. Vou fazer ao contrário. Não vai, Dilda. Ao contrário, como? Não vai. Que eu faço com a mão assim, ó. Mas ela falou que eu vou fazer ao contrário pra ver se ele vai pra lá. Mas ele não vai. Eu não pego o jeito. Quase foi. Ai, bateu no meu tempo. O meu também bateu. Dói, né, filho? E o seu peão, filho? O seu peão também é legal de brincar. Ah, depois a gente traz o vídeo. Já foi, gente. Já foi muito tempo. E você corta, né? Muito maneiro, né, filho? Não tá indo. Ó. Para aí, me dá aí o seu. Olha. Tá vendo isso daqui? Se vocês querem comprar um desse, olha, vê com o cabinho mais grosso que fique mais justo. Que, ó, o azul que tá mais justo, ele voa mais alto. O vermelho também, ó. Vamos ver quem voa mais alto. Ah, não. Deixa eu ver o meu. Deixa eu ver o verde. Vou fazer pro outro lado. Onde anda pra esse lado aqui, eu não sei fazer, não. Foi longe, hein? Então, vamos terminar, filho? Vamos finalizar? Pessoal. Pessoal. Vai cair. Se esbarrar na cadeira, vai cair. Vai cair o celular da sua mãe. Não precisa encostar lá. Eu inventando ideia, pessoal. Então é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Essa foi uma sugestão de brincadeira pra vocês simples. É só comprar um pirulito. Um pirulito que venha com a hélice. Que aí você pode brincar em família. Peraí. É, vai falando. E não desceria que até eu voltar. Miguel quer apresentar alguma coisa pra vocês que eu não sei o que é. Ela foi pra lá, ó. É muito legal essa brincadeira, gente. Muito fácil. Só girar com a mão. E ele voa. E voa? Vai alto, tá? A gente normalmente tem que ter cuidado pra ele ir pra casa do vizinho e a gente perder. Ó. Muito legal. Enquanto o Miguel tá ali, eu vou jogando aqui perto de vocês. A Roca não quer aparecer. Ele quer mostrar a Roca? Peraí, eu vou achar. Não tem como lá ir muito longe. Já achei. Muito legal. Ó como ele voa. Achei combinado. Cuidado, minha. Achei a convidada, minha. Essa é a Roca. Faz carinho. Não faço nada. Eu gosto de implicar com o gatinho. Eu gosto de implicar com o gatinho. Não implica, porque senão ela que vai me arranhar. Ela arranha. Ó o rabinho dela dando tchau. Então é isso, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.